É isso aí galera que acompanha o trabalho, é o Hermes Sombraza Music, sua emoção em primeiro lugar, em hoje dia 30 de setembro, Cavaquinho, a pronta entrega, a linha lutearia, ó, é só chamar, isso aqui tá acústico, mas dá pra deixar elétrico, então é só a gente combinar aí os valores, beleza rapaziada, se liga no som, nesse cavaco, ó, já gostei do som, hein, som encorpado, hein? Deu pra sentir o som? Me chame no WhatsApp, 11947282488, compartilha rapaziada, me segue no Instagram, Emerson Brasa Music, valeu! Obrigado!